Bom dia Leste e Nordeste de Minas, sobe o som, Gabigol! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral, aí sim, hein? A partir de agora, combinado, não sai caro, ó, tem notícia do Jequitonha, do Bucurim, do Vale do Aço, do Vale do Rio Doce, do recém criado Vale do Lítio Tem também, de uma faixinha ali da Zona da Mata, né? É, tudo aqui no BG, informação, notícia atualizada e entretenimento sim, porque isso aqui é o BG! Vem, ó! Balanço geral com Nicomédias Felício Isso mesmo, Marçulo! Tamo junto, misturado e abençoado! Eu aqui, você aí, parceria que deu certo, graças ao bondoso Deus! Eu sempre gosto de dizer, não me abandone, vem comigo quarta-feira! Chamada assim por Wilson Dias, que não me mandou abraço ainda, né, Felipe? Wilson Dias, coração da semana, quarta-feira, 10 de abril de 2024, e o BG já está no ar com imagens Ao vivasso da nossa supercâmara no Pico da Bituruna, mostrando a região do Distrito Industrial em GV! E como cresceu esse Distrito Industrial, né, Aba? Cresceu! Tive lá, eu tive lá domingo, numa igreja que é localizada lá no Distrito Industrial, primeira igreja presteriana renovada, Pastor Bruno, né? Tive lá, toquei lá com o Bruno Macarino, com os meninos, com o DDD, ó, que... Me lembro quando esse Distrito Industrial começou, rapaz! A gente já saiu do Carapina pra ir no Distrito Industrial a pé, quando era mais novo! Misericórdia! Que trem que era longe! Ainda é, né? É, ainda é! Viva o Distrito Industrial, que representa aí, né, a parte da economia aqui de Governador Valadares, né? Muitas empresas aí! Lá está, meu amigo, Isaac! Tamo junto, Isaac! E a turma da lancheira, tô te esperando pra anunciar aqui, tá, Isaac? É, progresso de Governador Valadares! E tem muita gente, tem um restaurante lá, que fica com a televisão ligada na gente aí, ó! Quem tiver no restaurante, manda foto aí! Manda foto! Tem também imagens! Ah, o vivasso da câmera que fica instalado no pé da TV Leste, mostrando os bairros JK 1 e 2! E olha o sol pra cada um, Lamonier! Hã? É, essa imagem dá impressão que tá quente, né? Hã? Não sei, eu não tô lá fora, não sei, eu tô aqui dentro, aqui dentro tá quente, não! É, as placas solares lá, ó! Energia fotovoltaica! Tem que aproveitar o calorão que tem aqui, né? A temperatura pode chegar, aí, a 33 graus, Lamonier, um negócio normal! É, aqui nós somos acostumados com 40 graus na muleira, opa! É, é! Umidade relativa do ar varia entre 49% e 91%, vem comigo porque tem informação no ar! E o balaio tá cheio, ó! 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 E o balaio tá cheio, ó!